Salve, salve galera, que é mais ou bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower E hoje a gente vai continuar, dar continuidade aqui as nossas arvorezinhas de minério, vamos fazer praticamente todas elas Então é isso galera, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e vamos jogar Bom, vamos lá galera, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês logo de cara, olha que maravilha que tá aqui, ó Olha o tanto de coisa, esses da essência a gente pode usar eles pra fazer qualquer tipo de cor, tá? Então a gente já tem uma farm de curante aqui Ah, e se tivesse isso aqui no Stunk's Craft? Eu tinha ganhado muito dinheiro, muito mais do que eu ganhei, hein? E aqui ó, temos as nossas Fertilize Essência, a gente vai levar ela lá e vamos fazer algumas Banzai novas Olha aqui também como é que tá, olha isso aqui, meu amigo, tudo cheio, tem que fazer uns baús maiores, mano Eu vou ter que fazer Small Storage, cara Então vamos aqui galera, vamos ver aqui todas as Coyorkids que a gente vai fazer, véi Ó, eu vou fazer de recursos simples, tá ligado? Não precisa ficar minerando Os minérios, eu não vou querer fazer dela não, os minérios eu vou querer fazer das vaquinhas Que eu acho mais interessante e eu vou fazer uma automoção pra essas vaquinhas aqui Que vai ficar bem legal, elas vão ficar produzindo pra nós 24 horas Aqui tá meio, meio brocochou, elas tão enchendo aqui os drum Mas a gente vai fazer um esquema com essas fornalhazinhas pequenininhas Pra ficar derramando dentro delas direto Então vamos lá galera, ó Cottonwood é uma semente que a gente quer E a gente pode usar as árvores do próprio mod, ó Então o que a gente vai fazer, a gente vai colocar esses Fertilize lá E a gente vai usar essas sementes do próprio mod Que a gente fez no outro episódio da Esmeralda de Diamante Primeiro que a gente vai fazer é essa daqui A gente tem a nossa primeira de Cotton Ela faz aqui, ó, ela sorta linha É muito bom, a gente já tem linha infinita praticamente Vamos fazer de Dirt também Dirt, Sand, Sand eu quero Gravel, sim, com certeza Coal, não precisa, a gente tem galinha Iron a gente vai pegar de vaca Gold também Clay, Clay eu quero De Donald, de Donald eu acho que dá pra fazer Nether Hack, Nether Hack também é um que eu quero Prosperi, Prosperi a gente quer também Pronto, tá aqui Agora a gente vai fazer os bonsai, né, todos eles Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E mais quatro pras árvores de Vanilla, né Que a gente vai fazer também Pronto, nove balzinhos Pra gente conseguir fazer os Hopper, cara E agora a gente vai fazer Drawers, galera Drawers de dois de espaço Por quê? Porque a maioria desses caras aqui Produzem vários tipos de coisa A gente, a gente quer A Anchor não faz nada Então a gente só quer só A Prosperi Resign E o item Certo? É só de dois mesmo E pronto Temos aqui Doze Basic Drawers Eu acho que é o suficiente Pra gente conseguir tudo que a gente quer Stick a gente também não vai querer Todas elas dão Oak, ó Tá vendo? Então a gente só precisa de uma Só árvore gerando madeira Beleza? Essas Oak aqui Eu nem vou querer E agora, galera A gente vai montar aqui mesmo Tá ligado? Certo? Então a gente vai colocar aqui Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Que é provisório isso aqui, gente A gente vai montar aqui Só pra elas ficarem gerando o item pra gente Pronto Agora a gente vai colocar Todos os nossos queridão aqui, ó Aqui a gente vai colocar O Dirt Aí a gente vai setar O que a gente quer aqui, cara Quer ver? A árvore de esmeralda Certo? E aqui a gente já seta O que a gente quer Isso aqui E a resina Só Só as duas coisas que a gente quer Ó Aqui caiu madeira Tá vendo? A gente vai tirar Não é madeira que a gente quer E nem esse cara aqui Infelizmente no servidor Eu não sei o que tá acontecendo Elas não estão aparecendo, galera Aí, galera Tô finalizando aqui Acabando de fazer A configuração Aí Finalizei Todas elas certinho Certo? Rendendo o que a gente quer Que é a ember E a resina Que grafita a ember Aí, ó Todas elas, belezinha Todas elas estão com Com as ember E com as resina E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Antes da gente ir lá pra construção Olha o que que eu achei No último vídeo Eu achei em live, cara Vocês não tem ideia do que que eu achei Eu achei uma coisa muito da hora A gente já vai colocar ela pra funcionar Certo? Cadê? Deixa eu ver o que que eu achei aqui Aqui eu guardo minhas varinhas de vaca Vazia Mas olha o que a gente tem aqui, ó Olha o que que a gente tem aqui, ó Espectrite, galera Uma vaquinha De Espectrite Olha que maravilha A vaquinha doida, cara A vaquinha toda colorida, gente Olha que maravilha essa vaquinha Sim, a vaquinha é do minério Do minério secreto, cara A gente vai colocar ela pra funcionar A gente vai clicar na própria vaca Pronto Clicamos na própria vaca Aí não tem erro Olha lá, cara Nossa senhora Vaquinha louca, cara Agora a gente vai ter que ligar aqui Por baixo aqui E vamos fazer um teste aqui, ó Vamos ver se a gente consegue fazer Uma barra de Espectrite Vamos ver se esse cara aceita Aceita Mas não sai Pronto, galera Agora que a gente já tem tudo aqui esquemado A chavinha aqui pra não entrar mais nenhum item diferente Agora que a gente já tem aqui, ó A gente consegue fazer uma farmzinha De decorante Fazer quase todas as cores A gente só não consegue fazer o branco E é por isso que eu peguei A galinhazinha de Bonimil Por quê? Porque a nossa base O nosso laboratório Vai usar muito branco Muito branco Vai ser mais ou menos A pegada que tá aqui, ó Só que aqui a gente usou marble Lá a gente vai usar concreto Porque concreto a gente consegue fabricar Marble a gente só consegue achar no mundo, né Beleza? Agora que a gente consegue fazer Concreto Já era Na próxima Na próxima episódio Eu vou fazer uma farmzinha De concreto automático Mas antes disso Antes de finalizar o vídeo Vamos dar um rolê pelo mapa Vamos dormir aqui, né É jubiluz Vamos dar um rolê pelo mapa Pra ver se a gente acha Os meteoros, galera Pra gente pegar A gente vai dar um rolê pelo mapa Galera Pra ver se a gente acha Alguns meteoros Pra pegar o item Que tem dentro deles Tá ligado? Qual item que a gente quer? Esses caras aqui, galera Esses caras aqui, ó Os scribbles Scriber Logistic Press Engineer Press Silicon Press E o Calculation Press A gente vai dar uma olhada aí Nos meteoros que tem Aqui tem um meteoro, ó Vamos virar pra cá já E vamos subir E catapimba Bora Bora pra cá Que aqui já tem um meteoro Vamos, filho Vamos em busca dos meteoros Ver se a gente acha um Esses scribbles Pra gente já Começar a fazer nosso computador Né, meu Aí, galera Aqui em cima Aqui tem um Bom que a nossa picareta Tá boa Ela quebra rapidinho Essa aqui A gente precisa levar também Um pouco dessas pedras Vamos ver qual que a gente acha Quem tem pego, né Acho que não Acho que ninguém foi procurar Esses scribbles ainda Lembrando que aqui A gente consegue craftar eles, galera Só que a gente precisa Dessa semente aqui, ó Que é Tio 3 E eu prefiro procurar No mapa mesmo Que é mais fácil Aham Qual que é esse? Scribble Silicon Press Beleza Já achamos um já Vamos pegar mais um pouco Desse negócio aqui Belezinha A gente precisa dessa pedra aqui Então eu já vou levar um monte Pra gente não ter que ficar Procurando depois Agora é só os scribbles Só preciso achar os scribbles mesmo Procurando de cara Pronto Já pegamos tudo Pegamos até o balzinho Firmeza Vamos lá Vamos procurar mais, cara Deixa eu ver aqui no mapinha aqui Pra ver se a gente acha mais Aqui, ó Mais 2 Que beleza, hein Que beleza Esse daqui tá bom, hein Ó Os 3, filho Caraca, maluco O que são esses caras? Eita O que são esses caras? Nossa, zumbizão Feragul Feragul O que é esses caras drop? Será? Meu Deus Meu Deus Caraca Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 muleque Meu Deus Os bichos estranhos, velho Ah, eles estão vindo atrás de mim, cara Preciso de uma arma de longa distância, gente Preciso de uma arma de longa distância Vem, vem, feragul Meu Deus Os bichos são fortes pro caramba Ui Caraca Ele se teleporta, velho Ah O que ele dropa? Ah, carne de zumbi, né É um zumbi É um zumbi Uh Vambora, fi Fica aí, seu otário Já peguei os quatro já, galera Pronto Calculation, engineer, logistic e silicon Certo? Então no próximo vídeo A gente já vai começar a fazer o nosso applied energistic Por que que vai fazer o applied house? Porque no próximo vídeo não Na verdade a gente vai fazer a nossa base E o computador da nossa base vai ser o applied Então é isso aí, galera No próximo vídeo vamos fazer a farmzinha de concreto Para a gente começar a construir o nosso laboratório Certo? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Lembrando que a gente faz live todo dia Sete e meia Passa lá que o salve é garantido Certo? Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e Valeu